Deixa eu te fazer uma pergunta de bastidores, que até é melhor para não dar tanto spoiler, porque o trabalho do Rick ainda está em desenvolvimento, gente, por isso é fundamental que vocês apoiem. Eu vou jogar o link agora da Benfetoria, que já está aqui. Está com 10 mil reais acumulados, gente. Eu estou pobre, mas eu estou aqui ajudando o meu amigo Rick Sampaio, divulgando, e a gente vai explicar direitinho as metas aqui para vocês entenderem. Mas, Rick, o primeiro contato, a primeira temporada, você produziu na pandemia, né? Você já estava trancado em casa, muito provavelmente devia estar sofrendo com os problemas de saúde mental que todos nós passamos. E essa segunda temporada, eu acho que o vírus continua aí, mas a gente está relativamente aberto, assim. Você consegue conversar mais pessoalmente com as pessoas. Isso melhorou muito o trabalho? Não teve tanta diferença? O que você sentiu a respeito disso? Para mim, na verdade, não teve muita diferença, porque como ainda é um trabalho independente e de baixo orçamento, digamos assim, né? Eu não vou para a rua, eu não pego o avião, vou para o outro lado do país para conversar com o personagem. Eu faço tudo remotamente. Eu percebi que funciona. No máximo que eu vou ter é alguma discrepância de qualidade de áudio, né? Porque cada um tem equipamento diferente, grava de uma sala diferente. Alguns áudios eu vou ter que trabalhar melhor do que outros. E, claro, a comunicação via Google Meet, por exemplo, que é o que eu uso, ela não é tão boa quanto uma comunicação cara a cara, né? Eu preciso conquistar o personagem, ter um trabalho maior ali para conquistar, para convencer de que eu sou uma pessoa que está fazendo um trabalho sério, de que eu sou uma pessoa confiável. Eu já perdi personagens justamente porque, sei lá, a pessoa não confiou. Olhou para a minha cara e falou, ah, quem é esse moleque que trabalha com videogame e está querendo falar de internet? Cai fora, sabe? Tipo, pessoas que, inclusive, pessoas importantes, assim, que eu tentei contato e não me responderam. Se eu fosse, se tivesse, se fosse um contato físico, né? Se fosse um contato que não fosse limitado a redes sociais ou a um e-mail, talvez eu conseguisse ter uma conversa melhor com algumas pessoas. Mas, apesar disso, está funcionando, sabe? Tipo, eu consegui, eu acho que criar um ritmo de trabalho, uma estrutura de trabalho que, para mim, funciona. Eu consigo fazer as entrevistas via Google Meet, gravo, faço transcrição dessas entrevistas. Eu uso uma plataforma chamada Escriba, que é bem legal. Ela faz a transcrição automática, eu só preciso fazer algumas correções. Daí, analiso, separo os blocos dos temas, vejo como esses temas se encaixam dentro do tema maior. Vejo como essas conversas dialogam, esses personagens dialogam entre si, tentam montar esse quebra-cabeça e vou estruturando os episódios, né? Então, vamos lá.